E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Por quê? Porque hoje, galera, a gente vai trollar a Letícia. Pesadão! Eu chamei ela pra dar uma volta e falei, Letícia, o que você tá fazendo aí? Ela falou, Mike, eu não tô fazendo nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta, vamos conversar e tal, porque faz tempo que a gente não faz nada, né? Dá um rolê assim e tal, porque ela tinha se machucado, ela tinha machucado a perna, sabe? E aí ela anda ficando bastante dentro de casa. Então eu peguei e resolvi, falei, vou chamar a Letícia pra dar uma volta, vou chamar ela pra sair. E no meio do caminho, a gente faz uma trollagem com ela. Isso mesmo, a gente vai trollar ela no meio do caminho. Eu vou pegar e vou buscar ela lá na casa dela e depois, na hora que eu buscar ela, eu vou direto pro motel. Eu vou levar ela no motel e vou intimar ela pra gente entrar. Vamos ver a reação dela na hora que eu começar a chamar ela pra entrar pra dentro do motel. Mano, isso vai ser muito surpreso. Vai ser um negócio assim, sinistro. Eu nem imagino o que que ela vai falar. Bom, vamos fazer isso, né? Vamos trollar ela. Afinal, eu sei que vocês gostam muito dessas trollagens aqui. Então, por isso, não tem como a Letícia escapar. A gente vai ter que trollar ela hoje. Beleza? Então, se você tá gostando já da ideia, mano, me ajuda com a meta de like. Vamos bater aqui 200 mil likes nesse vídeo. Se a gente bater 200 mil likes, eu vou pegar o comentário aqui que tiver mais like de trollagem pra me fazer. E vou fazer, beleza? Então, tô de olho aí, galera. Bom, vamos lá pra casa dela, que ela já tá me esperando. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela UniFootball. A UniFootball é um aplicativo que fala tudo sobre futebol. Pra você que quer ficar ligado no mundo do futebol, assim como eu que não tenho uma base muito boa, se não tem muito conhecimento, o aplicativo da UniFootball é o melhor pra você. Eu vou mostrar pra vocês aqui o jeito que ele funciona. Ó, se liga, galera. Logo quando você entra no aplicativo, você já vê aqui, ó, que tem a aba Notícias, aba Jogos, que vai mostrar tudo que tá rolando dos jogos do meu time favorito, que no caso aqui tá o Corinthians. Vai Corinthians! Dá de Corinthians, ó lá. Tá lá, competições que vai ter do Brasileirão A, por exemplo. A gente entra aqui, ó, tem tudo. A gente tem aqui Tabela. Temos também mais notícias só do Brasileirão A, entendeu, mano? Negócio, tipo, tem muita informação. Você também consegue mudar seu time favorito aqui no meu perfil. Você vai ali no perfil e muda aqui o Corinthians, entendeu? Você também fica por dentro, ó, das transferências que estão rolando. Ali, a aba Transferências. Olha lá, rumor de transferência do Matheus Vital. Talvez o Matheus Vital vai sair. Eu não sei quem que é o Matheus Vital, mas vai Corinthians! E, bom, galera, o aplicativo da UniFootball é o ideal pra você que tá querendo ficar ligadão em tudo no mundo do futebol. Você encontra ele no primeiro link da descrição. Vai lá, faz o download, experimenta o aplicativo pra ver se você gosta. Afinal, o aplicativo é muito top e eu garanto que você não vai se arrepender. Lembrando que tem disponível pra Android e pra iOS. Então vai lá no primeiro link da descrição e já baixa o aplicativo da UniFootball pra você ficar antenado em tudo no mundo do futebol. Beleza? Bom, agora vamos pegar o carro. A gente vai de Audi e a gente vai buscar a Letícia. Ela já tá até mandando mensagem ali, eu acho, me esperando. E na hora que eu buscar ela, mano, a gente vai direto pro motel. Vamos ver a reação dela, beleza? Bom, então, bora lá! Bom, galera, já tô a caminho da casa da Letícia. E, mano, tá chovendo, tá ligado? Dá uma chuva aqui, tipo, nada a ver, mano. Tava mó sol, aí do nada começou a chover. Mas, enfim. Vamos de carro, vamos pegar, vamos buscar ela. E de lá a gente pega e já vai direto pro motel. Só que na hora que eu chegar na casa dela, eu não vou poder filmar ela entrando no carro pra gente não revelar o endereço dela, né, galera? Mas assim que eu buscar ela, distanciar um pouco da casa dela, a gente já volta no vídeo aqui e a gente vai direto pro motel. Então, vou intimar ela pra entrar pro motel, pra gente, sei lá, entrar dentro do motel. Eu não vou falar nada, assim, pra ela do que eu quero fazer lá dentro. Só vou simplesmente levá-la pro motel e falar, e aí, Letícia, vamos entrar aí pra dentro? Vamos ver a reação dela, mano. Só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante você se inscrever. Porque você se inscrevendo, eu sei que você gosta desses vídeos e eu trago muito mais aqui no canal. Então, se inscreve aí, beleza? Então, tô chegando. E aí, essa perna sua aí? Ah, tá de boa, né? Tá quase lá. Tá quase. Faz dia já que você tá machucada, hein, né? Faz um mês. Já comecei a andar, sem andar a mancana, pra ser um saci, faz uma semana. Terrível, meu. E essa chove, Londrina, meu? Só chove que Londrina. Ai, tá gostoso de assistir o Netflix, dormir. Preciso gravar, Letícia, se não dormir. O negócio tá feio, Fih. Não, assim, tá gostoso pra isso, né? Tá achando que a de uma deixou a crise dela no YouTube aí também? Deixou, deixou pra todo mundo. Só quero ver pra não é descer do carro e tomar oça aí. Não, a gente dá um jeito, Fih. Eu não tenho gorda-chuva. E o pior é que até eu chegar lá, Fih... Por isso que eu gosto de andar com a minha mãe de carro. Minha mãe tem gorda-chuva. Eu mancando desse jeito aqui, ó, até eu chegar lá dentro, que tem aquela rampinha ainda. Nossa senhora, tem que me ajudar? Vou ter que levar o senhor nas costas, né? Leva. Vamos lá, o acelheiro aqui. Um carinho olhando. Ih, como é o pué. Você viu? Ai, meu Deus. Aí a polícia ali na frente, vai ficar tudo ótimo. Mas não passou de 50? Aqui é 50. Vai falar que você tem medo? Eu não. Meu pai voa também. Sou acostumada. Minha família é meio louca. Seu pai acelera? Acelera muito! Mas será que até que horas fica aberto pra sair lá, meu? Vai demorar muito de gravar? Acho que até de noite, né? Não, mas a gente já tá chegando no lugar que a gente vai gravar. O lugar de hoje é uma surpresa. Um lugar que... Não sei se você já foi alguma vez antes, mas hoje eu vou te levar. O papo é esse. Hã? O papo é esse. Relaxa. Meu, você não confia em mim mesmo, né, Letícia? Você confia em clássico, meu? Que amizade, eu acho que não confia. Não confia em mim mesmo? Oh, guys! Tiozinho do guys. Tiozinho do guys do céu, não fica assim marcando a frente, né? Vem cá. Chegamos já, praticamente. Nossa, o fim do mundo, né? Hã? O fim do mundo. O quê? O lugar que eu quero gravar. Você vai ver onde que é. Eu não sei se você vai gostar, né? Ai, Mike, pode fazer essas graças. Eu não te levei antes. Você tá louco? Hã? Você tá louco? O quê? Por que você vai querer gravar aqui? Ah, é aqui? Você tá zoando? No motel. Não, você pode até zoar com a minha cara. Ué, a gente vai gravar aqui, ué. O que que tem? Você tá falando sério? Sério. Vai gravar o quê aqui, Mike? Tá loucão? A gente nunca gravou no motel. Mas vai gravar o quê no motel? Não sei. A gente entra ali pra dentro ali. Vou pedir pra ela uma suíte. Ah, legal. Daí... Quer com banheiro ou sem? Ah, Mike, tá tirando, né? Sério. Vamos gravar algumas coisas... Para de graça? O que que você quer gravar? Eu não sei. Eu quero gravar algum vídeo diferente. Ah, diferente. Ai, no motel. Não sei. O que que vai dar pra gravar no motel? Vamos trolar o povo. O que você acha, né? Trolar o povo que trabalha aí? Trolar o povo como? Sei lá, meu amor. Vamos entrar pra dentro do motel. Não são as ideias, Mike. Não, vindo de você não é duvida nada, senhor. Você querer fazer isso mesmo. Ana, vai entrar ali de boa. Na amizade. Não, na amizade. Isso é óbvio. Sim, né? Vai pegar, entrar ali e gravar um vídeo ali. Sei lá, a gente trola aí. Óbvio, né? Que é na amizade. Se for outra coisa, eu com a minha perna assim mesmo, sem andar, sem movimentar, eu saio correndo, Fih. Então, se você quiser, sei lá, a gente trola outra pessoa. Não sei, dá pra não bater na porta de um quarto. Sério? Você quer gravar no motel? Hã? Sério? Não é trollagem? Não. Ah, então tá bom. Tá, mas você quer fazer o que que o pessoal... É, não sei. Vamos entrar aí lá dentro e não resolve. Ai, Deus. Vai, né? Que é sem limites. Mas é pra zoar, hein? Senão não se vai ver. Pra gravar. Ué, é pra gravar. Sou amiga, sou parceiro, ué. Nossa, não tô nem acreditando que eu vou entrar no motel pra gravar, gente. Só as piras do Mike. Eu tô brincando. Eu não vou entrar aí, não. Por que que eu vou entrar e gravar no motel? Não sei, você é louco? É verdade. Ah, ele tá trollando, né? O que você tava pensando? Ué, que você ia querer trollar alguém, fazer alguma coisa, alguma zoeira no motel, ué. Não, tô precisando. Era só pra ver se você tinha medo, sei lá, de entrar no motel comigo. Ah, lógico que não. Você não é uma psicopata, eu te conheço, né? Ou você acha que você ia me pegar lá a força? Você achou que não ia fazer, que eu ia te malcer pro baixo ali dentro ali? Ah, eu te adeio. Eu te adeio. Que câmera você tá gravando? É a câmera, a micro câmera ali. Nossa, nem parece que tá ligado. Nossa senhora. Eu, de novo, Mike. Gente, eu sempre caio na estrelagem dele. É verdade. E bom, galera, deixa o like nesse vídeo aí, porque aqui, ó, nossa amiguinha aqui, ó. De novo. Bom, vamos tomar nossa saída e vamos pra casa. Bom, galera, cheguei aqui em casa e, mano, eu levei a Letícia embora. E até agora ela tá sem entender nada lá do porquê eu peguei e levei ela no motel. Mas, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo, era só pra gente pegar a reação dela mesmo e ver se ela ia ficar assustada, mano. Bom, ela ficou meio assim, meio cabreira, mas, afinal, como a gente é amigo, ela até topou. Só que, como é trollagem, lógico que eu não ia entrar com ela pra dentro do motel, não é mesmo? E bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui. Quem não foi inscrito ainda no canal, se inscreve, pra mim tá sempre trazendo esses conteúdos aqui pra vocês, beleza? E pra quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, lá no meu site, loja021.com.br. Vai lá, garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.